Salve galera, beleza? Aqui quem quer falar é o Ressioli. Dessa vez vou falar uma notícia séria. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e clique no sininho para não pôr as notificações. É o seguinte galera, estava observando um monte de vídeo de inscritos e estava observando que várias pessoas estão perguntando sobre contas de consoles como Playstation e Xbox e um monte de gente fica caindo em fake news nessas contas e tem pessoas galera, que são malandros. Pretende catar sua conta e revender. Principalmente galera, contas de consoles, Playstation e Xbox. Tome cuidado galera, tome cuidado porque isso é coisa séria isso. E um monte de gente galera, um monte de usuais estão relatando que sua conta foi hackeada, conta foi perdida, não tem mais acesso em contas. Isso que eu estou falando nesse vídeo galera, já está acontecendo no geral. Já vi vários canais retratando sobre isso. E eu também pretendo falar nesse vídeo. Tome cuidado e proteja suas contas. Já vi galera, usuários em contas hackeadas já. Por exemplo assim, a pessoa tem sua conta normal. Chega lá, quando vai logar na sua conta, a pessoa vai troca a senha. Tem um amigo meu que aconteceu isso com ele. Trocou a senha dele e agora ele não tem mais acesso à conta. E isso galera, é muito sério isso. Principalmente galera, contas vendidas no mercado livre. Já tem um anúncio suspeito. Tipo assim, tá vendendo um game, uma conta com vários games. Por exemplo assim, tem uma conta de um usuário. Dentro dessa conta tem vários jogos. Tem 10, 15 jogos. E vende por 200, 300 reais essa conta. E a pessoa vai, recebe o login e a senha dessa conta. A pessoa que deu o dinheiro, deu o dinheiro e comprou. E a pessoa vai, resgata os games que tá nessa conta. Mas galera, o malandrão vai, ele troca a senha dessa mesma conta que vendeu e revende para outras pessoas. No mercado livre tá cheio disso. Tomem cuidado ao comprar essas contas de usuários no mercado livre. Beleza? É uma dica que eu dou para todo mundo. Dica de Rissioli. Tomem cuidado com o que você faz. E também, canais também. Tá acontecendo isso também. que esses indivíduos mandam e-mail pra você que pede as contas, todos os dados que tem em seu canal no YouTube. e eles vai, mete na mãozona, troca a senha e fica por si só. Porque tudo que eu tenho no meu canal, por exemplo, tem dois canais. Se trocar a senha e hackear meu canal, é uma dor de cabeça tremendo para recuperar o canal. de tudo que você viveu, todos os vídeos que você fez, o canal é a vida da pessoa. Tanto faz os canais como conta de, conta da, de consoles, como no Playstation e Xbox. A gente lutou, a gente luta, pra ter essas coisas. E vai, e os pessoal vai e mete a mãozona, sem justa causa, sem a gente saber. E-mails, principalmente, galera. Cheque seus e-mails, vê se tiver alguma coisa suspeita, exclui tudo que tiver de suspeito do seu e-mail. Principalmente em contas. No Playstation e Xbox, ativa a verificação de duas etapas. E também verifique a segurança, se tá tudo ok. E ativa mais a segurança em suas contas. Fechou? Tomem cuidado. Beleza? Se tiver mais informações, galera, mais casos sobre esse, eu ponho aqui pra vocês no canal. Fique despreocupado. Fechou? Tomem cuidado, galera. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vou, vou, vou ficando por aqui, galera. Daí, mais informações, eu ponho aqui pra vocês. Fechou? E, e é isso. Deixa um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E, e se inscreva pra não perder nenhum vídeo, que é o de vlogs, que é o de games. Logo, logo vai ter novidades. Aguardem e verá. Fechou? Então, galera, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Aguardem as novidades. E, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí, e aí? 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 E aí?